Olá, boys and girls! This is Teacher Leo, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Bom, boys and girls, essa aula vai ser uma aula de revisão, tá certo? A gente vai fazer uma revisãozinha de tudo que envolve a questão de geografia, tá? Então, a gente vai trabalhar região norte, north region e northeast, a nossa região, a região nordeste, tá certo? Isso pra ajudar lá com a disciplina de geografia de Titi Nátaly. No caso de geography, a aula de revisão de geography é a aula anterior a essa, né? Essa aula liberada dia 18, então a aula do dia 11, certo? A aula que vai ajudar vocês bastante aí na questão da revisão dos estudos de vocês pra das duas últimas aulas, na verdade, a do dia 11 e a do dia 4. Estudem, assistam, reassistem essas duas aulas novamente, que vai ajudar vocês bastante lá com as avaliações de vocês, tá certo? Que envolve geografia, tá bom? Então, vamos lá, vamos aprender, aprender, não, vamos aprender, não, revisar, que a gente já viu sobre isso, das regiões norte e nordeste, duas regiões, todas as regiões são importantes, né? Cada região tem a sua importância, na verdade, mas a região, a gente vai falar aqui das importâncias dela. A região norte, ela é muito importante porque ela tem o maior de todos, eh, eh, a maior, a maior das nossas riquezas, né? A maior riqueza do nosso já rico país Brasil, mas que é exatamente a Amazônia, né? A floresta Amazônia, que tá na maior parte, na região norte e a gente vai encontrar resquícios delas cada vez menor, infelizmente, na região centro-oeste e um pedaço na região nordeste. Pedaço da região nordeste não tá sendo tão distúrido assim, mas na região centro-oeste, boys and girls, tá e muito. Não tem como a gente falar de região norte sem falar de Amazônia e não tem como a gente falar de Amazônia sem falar com o que tá acontecendo no momento. Que geografia também, também trata de atualidades, coisas que tão acontecendo na atualidade e isso é uma realidade, é o que cientistas, é o que estudos mostram. Tá havendo um devastamento rápido e acelerado da floresta Amazônica. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a região norte e um pouquinho da história dela. Então, North Region, né? Região norte do Brasil é a maior, certo? Então, é a is the largest, é a maior de todas, correspondendo a 45% do território nacional, certo? E a sua população tem um sentido inverso, né? Ela é a maior de todos, né? Ela é a maior de todos, mas é a menor de todas as populações, tá certo? E também é uma, e é a que representa, tem a menor representatividade na riqueza, na riqueza, na tudo que é produzido de riqueza no nosso país durante o período aí de um ano, tá certo? É formada pelos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, tá certo? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito estados. Oito estados gigantescos, né? Oito estados muito grandes. A densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por território é a menor do Brasil, certo? Considerando todas as regiões do país, com apenas três, ponto oito habitantes por quilômetro quadrado, se vocês pararem, pra prestar atenção, né? Pra cada quilômetro quadrado, né? Então, é um quilômetro por um quilômetro, né? Vai ter três, vírgula oito habitantes, dá nem quatro habitantes por quilômetro quadrado, né? É muito diferente do que a gente vivencia, principalmente a gente vive em área urbana, né? Que um quilômetro quadrado, quanta gente não tem, principalmente se mora perto de área de prédio, se mora em área que tem prédio ali, muito na zona norte, zona sul, nossa senhora, aí talvez tenha milhares, talvez não, certeza, a gente vai ter milhares de pessoas morando numa região de um quilômetro quadrado, né? Se a gente, por exemplo, pegar um prédio de vinte andares, se a gente tem um prédio de vinte andares, quatro apartamentos por andar, a gente coloca quatro apartamentos por andar, quatro vezes vinte dá oitenta apartamentos, a gente coloca quatro pessoas morando em cada apartamento, então oitenta apartamentos vezes quatro vai dar trezentos e vinte pessoas morando num prédio só, num terreno só, você pega trezentos e vinte pessoas e botar dez prédios numa área de um quilômetro quadrado, você já vai ter três mil e duzentas pessoas morando em um quilômetro quadrado, aqui são três ponto oito pessoas, só pra ter uma ideia da diferença. E a grande maioria dessas pessoas aqui, por sinal, estão em áreas urbanas, então praticamente você tem florestas e florestas e florestas aí sem um pingo de gente. Réis quilômetros e quilômetros sem um pingo, você vai ter aqui e ali populações ribeirinhas, né? Pessoas que vivem dali da floresta, né? Então, bom, os aeroportos internacionais são o Aeroporto Internacional de Belém, Júlio César Ribeiro, o Aeroporto Internacional Júlio César Ribeiro e o Aeroporto Internacional de Manaus ou também conhecido como Eduardo Gomes. São os que conectam o Brasil, a região norte, as outras regiões do Brasil e a voos internacionais, tá certo? Inclusive, tinha um voo pros Estados Unidos, não sei se esse voo existe ainda, que era um voo, né? Era um voo cansativo, que na verdade eram várias conexões em que você viajava de Recife pra São Paulo ou era Rio, aí depois você ia pra Manaus, aí de Manaus você fazia uma conexão ainda no Panamá, lá do Panamá e pra 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 Miami, né? Ir pros Estados Unidos pra Miami, horrível, horrível, horrível essa conexão. Eu, quando eu morava nos Estados Unidos, eu lembro de algum familiar meu pegar essa conexão e você fazer um, dois, três, quatro voos pra chegar num lugar que tirariam uma vez só, passar vinte e quatro horas dentro de um andando de avião, não é fácil não, é cansativo, tá? Então, tem as Universidades Federal do Amazonas e tem também lá a Universidade Federal do Pará, ok? Move não, vamos falar um pouquinho sobre a história. Os primeiros habitantes da região norte e do resto do Brasil foram nativos brasileiros, né? Só existiam eles, né? Compartilhavam uma quantidade de diversos, que havia um compartilhamento ali daquela região por várias tribos, várias vilas, né? Isso antes do período pré-Columbian, né? E até a chegada dos europeus, certo? Então, ali foi uma região que foi muito também explorada ali pelos espanhóis, porque até então, se a gente for olhar na história, Portugal e Espanha, eles fizeram um acordo, né? Eles passaram a linha imaginária, essa linha imaginária chamada de tratado de Tordesilhas. Deixa eu ver aqui se eu consigo o tratado. É Tordesilhas, Tordesilhas, acho que é só escrever. Treaty. Tordesilhas, Treaty. Vamos ver se eu acho aqui Tordesilhas. Treaty of Tordesilhas. Treaty of Tordesilhas. Treaty of Tordesilhas. Vamos ver se eu acho a imagem. Que interessante a imagem, ó. Lá ele vai, não? Christian Warble, que esse é Portugal. Então, eles usaram um meridiano, mas é bom a imagem só do Brasil. Eu queria pegar só a imagem do Brasil, fica mais fácil de vocês verem. Vou tratar de Tordesilhas. Tordesilhas. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Bom, Tordesilhas. É esse daqui, esse roxinho aqui, tá vendo? Então, você vê, ó, aqui, cortava aqui, você vê que essa região aqui, que é a região amazônica, praticamente ficou para os espanhóis. Na verdade, a maior parte, se você parar pra prestar atenção, no continente americano ficou para os espanhóis, né? Só a parte pequenininha aqui ficou para os portugueses, né? Mas vamos falar aqui de Brasil, né? Porque existia uma briga aí entre espanhóis e portugueses do que era de quem? E aí criou-se esse tratado de Tordesilhas, tá certo? E aí essa parte de cá ficou com Portugal, essa parte de cá ficou com a Espanha. A princípio, vocês podem pensar assim, poxa, os espanhóis se deram de bem, se deram, eita, tô usando o jargão aqui, gíria, né? Se deram bem. Os espanhóis se deram bem, né? Ficaram com o maior pedaço. A princípio, sim. Mas por outro, não. Porque se você parar pra pensar, né? Olha só, logística é uma coisa bem mais simples, bem mais fácil. Hoje em dia, o comércio, as coisas se locomovem de um lugar pro outro mundo, bem mais fácil. Mas naquela época não era bem assim, né? Naquela época, uma viagem pra atravessar o oceano era uma viagem, né? Era uma coisa assim que muitas pessoas morriam no caminho porque ficava doente e tal, não tinha como se cuidar. Então, assim, o fato de Portugal ter ficado com esse pedaço aqui, que dá, ó, muito mais próximo aqui, né? A Portugal, a Europa, isso aqui foi muito importante, foi muito interessante. E mesmo assim, esse pedaço aqui já é um pedaço riquíssimo, né? Lembrem-se que aqui a gente tinha Mata Atlântica, a gente tem todo o litoral, tinha muita coisa a ser explorada. E esse pedaço ficou praticamente na mão dos espanhóis, tá certo? Então, muito daquele período da colonização foi espanhola. Depois, começaram, né? Os bandeirantes, né? As pessoas começaram a entrar, começaram a não considerar mais tratado. Aí, por conta daí de várias razões históricas, aí Napoleão Bonaparte quebrou-se esses acordos e aí começaram a adentrar. Até porque os espanhóis não conseguiram ter logística ou força suficiente para explorar tudo. Então, muita coisa foi explorada, ok? Então, foram entrando e foram construindo fortes também, entrando, dizendo agora isso é nosso aqui e construíram um forte para defender. Então, os portugueses perceberam, né? A bacia amazônica e se interessaram pela riqueza que lá tinha, ok? Muitos japoneses também foram para essa região para trabalhar na exploração, na extração, extrativismo vegetal, né? Da borracha, tá certo? E aí foi cada vez mais crescendo a exploração, tá? Bom, o que eu queria falar? Bom, alguns estados, aqui não está falando isso, mas a questão histórica aqui, alguns estados foram comprados, né? Por exemplo, o estado do Acre foi um estado que foi comprado, a Bolívia. Outros estados foram tomados mesmo, ali em guerra, pegou e tomou, tá certo? Então, e foi agregando ao território brasileiro e acabou que o território brasileiro, ele ficou desse tamanhão, né? Tá certo? Então, a geografia Amazônia, como eu já falei, a gente não pode falar em região norte sem falar da Amazônia. Tá ali a floresta mais importante do mundo, tá certo? Então, floresta tropical mais diversificada do mundo, a maior flora, acho que talvez uma das maiores faunas, se não a maior fauna, a maior bacia, né? A maior bacia, né? De rios do mundo, o maior volume de água do mundo, né? Um dos solos mais ricos do mundo, então, assim, realmente é um patrimônio mundial a floresta amazônica, não é um patrimônio só de nós brasileiros, é algo que deve ser preservado por todos, né? E, obviamente, você tem naquela região, falando aqui de clima, uma coisa chama a outra, né? Você tem uma floresta tropical, plantas, elas precisam, usam muito água e também liberam muita água e, por isso, criam muita umidade, essa umidade gera muitas chuvas, o clima também, que é um clima tropical, por ali passa a linha do Equador, então, é uma região no centro do mundo, digamos assim, onde recebe mais raios solares, então, onde a vida, para ser estivida, você precisa ter luz solar, precisa ter água, algo que lá tem aos torrões, né? Então, a gente vai encontrar lá essa diversidade de vida riquíssima e a gente também vai ter a região com muita chuva, né? Muito quente e muito úmido, então, se chove muito, mas, ao mesmo tempo que se chove muito, também a bacia gigantesca, rins gigantescos, né? Que pegam e drenam essa água, que pegam essa água e jogam essa água de volta para o Oceano Atlético, né? Então, acho que as conexões da floresta amazônica são tantas que ela recebe até nutrientes vindo lá do deserto do Saara, veja as conexões do mundo, né? O deserto do Saara recebe uma ventilação gigantesca, ventos fortíssimos, esses ventos fortíssimos levantam a poeira do deserto do Saara, joga para o Oceano Atlético, muitos desses nutrientes caem e servem de nutrientes para os plantons, né? Aqueles, para os animais, para os creles, para os plantons, que alimentam outras plantas, outros peixes, que alimentam outros animais maiores, mas uma boa parte dessa poeira cai na bacia amazônica e aí faz o solo ficar mais rico e faz ter uma diversidade imensa de plantas, que faz ter uma diversidade imensa de animais, de insetos e por aí vai. Veja como esse ciclo, né? Eles trabalham em conjunto. Se você destrói um, você corta o ciclo, né? E aí você não sabe quais são as consequências. Muitos dos cientistas dizem que você vai cada vez... Hoje a gente tem, digamos assim, um clima previsível, né? A gente só sabe mais ou menos quando chove, a gente só sabe mais ou menos quando vai parar de chover, quando vai fazer mais calor, quando vai fazer mais frio. À medida que a gente vai destruindo a natureza, a gente vai cada vez mais ficando mais louco. Vai chegar um momento que vai chover muito de uma vez, opa, quem é que está associando aqui com a região da gente, né? Dias, passa um dia chovendo sem parar, depois passa um tempão sem chover. Uma região que chove muito vai passar a ter seca, outra região que terá seca passa a chover muito. E é exatamente isso que está acontecendo, né? Ok? Vamos lá. Cultura. Cultura também muito rica, né? Eles têm os parintins, o folclore do Festival dos Parintins, o Sírio de Nazaré em Belém, né? Em Rio Branco e Macapá, tá? As danças, né? Tem a Marujada, tem o Carimbó, tem o Calypso, a banda Calypso, né? Tem o Tecnobrega também, e tem as cirandas, como o Samba Lelê e outros, certo? Então, por aí. Ok, a gente já falou, então vamos falar um pouquinho agora da nossa região, região Nordeste, certa região Nordeste do Brasil. Certa gente tem tanto, e ao mesmo tempo a gente já conversou bastante, né? O Nordeste tem nove estados, né? Tem o Maranhão, tem o Piauí, tem o Ceará, tem a Rio Grande do Norte, tem a Paraíba, tem Pernambuco, tem a Lagoas, tem Sergipe, e tem a Bahia, além do arquipélago de Fernando de Noronha, que é um território estadual, ou o único território estadual do Brasil que pertence ao nosso estado de Pernambuco. Então, a gente é quem administra o território de Fernando de Noronha. Muita gente chama de Nordeste, né? Região Nordeste, mas simplesmente Nordeste. Tá certo? Foi aqui que começou tudo, né? Foi descoberto, o Brasil foi descoberto por aqui, pela região Nordeste, mais especificamente na Bahia de Todos os Santos, né? No estado da Bahia, tá certo? Na cidade, esqueci o nome da cidade agora, cidade conhecida. Tá certo? Então, o Nordeste, qual o grande diferencial do Nordeste, né, pessoal? Bom, o grande diferencial do Nordeste tem vários diferenciais. O primeiro de todos é o clima, o clima supertropical, superagradável, tá certo? Pelo menos para os turistas, né? A gente que mora aqui, a gente reclama do calor, mas é porque a mania é a mania de ser humano. O ser humano tem o hábito de estar reclamando. A gente tem que estar reclamando de alguma coisa. Quando chove, a gente reclama que tá chovendo. Quando faz calor, a gente reclama que tá fazendo calor. Apesar de a gente ter razão de reclamar quando tá chovendo, porque se tivesse uma estrutura boa, que a chuva chovesse, que a água chovesse não atrapalhasse a vida da gente, não tinha problema, né? O Juan, que a coisa ruim é ter que sair do carro, entrar no carro, tá chovendo e tal, mas a água escoasse direitinho. Mas, infelizmente, as autoridades falam, 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 falam na nossa opção pro problema. Mas qual o grande diferencial? O grande diferencial é o clima e as praias. A gente tem praias agradabilíssimas. Poucos lugares no mundo tem praias que são agradáveis. Em que sentido? A água é morninha, tá certo? O acesso à praia é bom. A praia é gostosa da gente ficar, a areia é legal, né? O que mais? A gente tem uma estrutura, né? Por conta disso, a questão é econômica. Então, a gente tem uma infraestrutura legal pra receber esse turismo turista. Eu digo legal porque não é excelente. Não é excelente, não é ótimo, não é ideal, mas também não é das piores. Principalmente estados mais desenvolvidos. Feito Pernambuco, feito Ceará, feito a Bahia, né? Já existe toda uma indústria voltada pra essa questão da... do turismo, tá certo? E aí, também, o turismo também acontece de outras formas, né? Também, obviamente, o forte e forte mesmo são as praias, são o clima, etc e tal. Mas aí o clima vai... Mas o turismo, uma coisa chama a outra, né? Tem a questão do folclore da gente, que é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Então, várias coisas relativas ao folclore. A nossa culinária, que é a única no mundo, né? Única no mundo. É uma das culinárias mais ricas do planeta Terra. Tá certo, Boizem Deus? A gente tem que se orgulhar disso. A nossa música, tá certo? Também que é muito variada. A nossa literatura, também que é bastante variada. Infelizmente, não é mais, porque não se investe em educação. Infelizmente, essa parte ruim do Nordeste, é um dos estados que mais enfrenta a dificuldade na questão educacional. Graças a Deus, de 10 anos pra cá, coisa desse tipo, começou-se a se investir. Alguns estados estão investindo mais em educação. Dentre eles, se destaca Pernambuco e Ceará, que começou, tem uns 20, já 20 e poucos anos, que começou a investir pesado em educação. Você tem estados que começaram a investir agora, pesado no Maranhão, mas a gente só começa a ver esse resultado, né? Geralmente, quando você investe agora em educação, é por isso que os políticos, eles não gostam. Eles gostam de fazer coisa pra mostrar o resultado ainda na gestão deles. Pra dizer, eu fiz isso, né? Mas quando você investe em educação, você só vai ver depois de uma geração. Você investe agora, criancinha, pequenininha, na idade de vocês, 7, 8, 9 anos, começa a investir agora. Só você começa a ver o resultado depois que eles se formam, que eles já estão no mercado de trabalho. Então, é 20 anos pra você ver o resultado disso daí. Mas, graças a Deus, alguns estados estão acordando pra isso daí. Tá certo? Então, a gente teria uma literatura muito melhor, mas ainda assim é invejável. Tá certo? E o nosso, a nossa costa, né? Ok? A nossa história também é riquíssima, já que a gente foi descoberto aqui e tudo começou aqui. A capital do Brasil um dia foi Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Primeiro Salvador, depois, se eu não me engano, 1.700 e pouco foi pro Rio de Janeiro e depois, em 1950, foi pra Brasília. Então, Brasília é a nossa terceira capital. Ok? A gente tem essa diversificação cultural, a gente tem esse clima agradável, mas a gente pega um pedacinho aqui, deixa eu mostrar aqui, um pedacinho, vamos dizer aqui, mais ou menos a metade do Maranhão, recebeu uma influência muito maior do clima aqui da região norte, aqui da Bacia Amazônica. Tá certo? Então, aqui a gente vai encontrar tanto uma vegetação quanto um clima, né? Mais voltado aqui pra região norte, mais da Bacia Amazônica. Tá certo? Inclusive, essa região aqui, Pará, Maranhão, é onde tem a cultura do açaí, né? Onde as pessoas fazem esse tipo de extrativismo vegetal, né? Exploram ali, tiram essa frutinha, né? Esse berry, a gente chamaria de berry em inglês, que é o açaí. E a gente vende no mundo inteiro. Tá certo? E vai até a Serra dos Pinhaços, aqui no sul da Bahia. Tá certo? A gente tem a nossa bacia própria, obviamente, nada comparado à bacia amazônica, né? Mas a gente tem a bacia de São Francisco, que pode não ser comparado, mas é uma benção de Deus, tá certo? Porque exatamente ela passa numa região que precisa muito de água, né? Passa ali, passa por dentro ali do sertão, em uma região que é carente demais de água. inclusive o governo, lá atrás, no governo Lula, mas finalizou agora no governo Bolsonaro a transposição do São Francisco, né? Que é exatamente pegar e abrir o caminho pra levar esse monte de água pra uma outra região pra beneficiar, né? Outras regiões que são muito secas, né? Porque por onde passa o Rio São Francisco, o pessoal ali tem como sobrever, tem como tirar água de São Francisco pra fazer uma agricultura, pra utilizar, né? Mas, como a região é muito seca, se não passa por ali, logo mais na frente vai estar bem, 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 bem seco. Tá certo? Então, foi feito isso daí. Bom, a gente tem, a gente tem como, como na parte da vegetação, né? A gente tem a caatinga, que é uma vegetação subtropical, uma vegetação, digamos aqui sim, uma vegetação desértica, né? A caatinga, ela não é um deserto, deserto, exatamente, mas ela é uma região desértica, então tem uma vegetação também mais de arbusto, né? E mais seca, consegue sobreviver, passar bons tempos sem água, né? Mas quando recebe um pouquinho de água, ela consegue sobreviver, mas a gente também tem a floresta atlântica, ou mata atlântica, né? Que praticamente, a gente conseguiu praticamente extinguir ela toda, só tem pedacinhos pequenos dela, ainda na região do Rio Grande do Norte, a gente encontra um pedacinho pequenininho dela, aqui naquela região ali, onde fica a aldeia, onde é a conexão ali, aldeia, Abreu e Lima, Igarassu, aí pega ali São Lourenço da Mata, Camaragibe, Que é onde fica a aldeia, essa conexão desses municípios ali com um pedacinho ali de Mata Atlântica, que exatamente o governo do estado vem tentando, fazendo estudos para tentar passar uma rodovia ali. Rodovia essa que não vou negar, não vou dizer, tem a sua importância econômica, até porque é uma promessa feita a fábrica da Fiat, a fábrica da Fiat foi para a Goiânia com a promessa de que essa rodovia chamada Arco Metropolitano, ela é chamada de Arco Metropolitano porque ela faz um arco e ela passa por fora da região metropolitana para chegar no Porto de Suape. Isso viabiliza muito os carros que são produzidos na Fiat serem levados para o Porto de Suape para de lá seguirem caminho ou para outras partes do Brasil ou para serem exportados para outros países. Então, logisticamente, é muito importante para aquele complexo ali automobilístico e outros complexos que estão surgindo. Por exemplo, tem o de vidro, fábrica de vidro, tentou-se fazer um médico, um polo médico ali, mas, enfim, não nego a importância, mas será que não dava? Mesmo que custasse mais, mesmo que tivesse que passar por outro lugar, já que se restou um pouquinho, bom, é um debate que vai continuar ao longo da sociedade. Então, é importante a gente discutir isso aqui dentro de sala de aula, ok? Até eles decidirem como é que vai ser o projeto, vai haver esse debate da sociedade em relação a isso daí. Então, a gente, em sala de aula, vai conversando sobre isso. Está certo? O clima pode ser semiárido, que é ali na região do sertão, está certo? e pode também ser úmido, está certo? Ser úmido e quente, como é o que a gente encontra aqui mais na região da gente, do litoral, está certo? As maiores cidades da região nordeste são Salvador, Recife, Fortaleza e São Luís, está certo? O nordeste tem nove aeroportos internacionais, mas, se eu não me engano, o aeroporto internacional dos Guararapes, que é o nosso, é o maior de todos, pelo menos, o aeroporto internacional no nordeste. Está certo? A razão pela qual é que Pernambuco, por estar no centro do nordeste, tem essa função desde o seu surgimento, do seu nascimento, como um ponto logístico, as empresas, as conexões, geralmente, usam Pernambuco porque conecta mais fácil com o restante das regiões, dos estados da nossa região. Está certo? Então, para a gente finalizar rapidinho aqui, a gente tem a geografia e clima, a gente tem a região da Zona da Mata, a gente tem a região litorânea, está certo? A gente tem a região litorânea aqui, esse daqui, ele chama aqui de Zona da Mata, está certo? Mas existe ainda uma regiãozinha antes da região litorânea, depois vem a Zona da Mata, depois o Agreste, depois o Sertão, está certo? E a gente ainda tem essa região aqui que chama de meio norte, aqui ele coloca como todo o Maranhão e um pedaço ainda do Piauí. Eu diria que é mais ou menos essa metade aqui do Maranhão, porque aqui o Piauí já é bem mais seco. Ok. Então, boys and girls, that's it for today, a gente vai ficando aqui com a nossa revisão, está certo? E, novamente, não vou passar homework, não tem homework, hoje o homework é estudar, é fazer as avaliações e essa revisão aqui funcionou para as questões de geografia do Tito Nathalie e as duas últimas servem para geography. Assistam essas três aulas e depois façam a avaliação da gente, tá bom? Tito Leo vai ficando por aqui, desejando a todos um ótimo fim de semana. Bye!